Em alguns momentos da sua vida, será necessário você ficar a sós com Deus para que Ele revele ao seu coração os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. E nesta manhã, Deus te dá uma oportunidade única de você parar tudo por alguns minutos para viver essa comunhão íntima com Ele aqui neste vídeo. Deus sabe que nesta manhã existem muitas perguntas sem resposta dentro do seu coração. E Ele precisa deste momento a sós com você para te tocar de uma forma especial. Deus sabe de tudo o que você precisa neste momento. Tudo aquilo que aflige o seu coração ou que está tirando a sua paz hoje, Deus já sabe. E é exatamente nisso que Ele quer tocar em você, para que você tenha um dia abençoado. Por isso, Ele está proporcionando para você este momento de intimidade aqui, nesta oração, nesta manhã. Note que Jesus Cristo, quando soube da morte de João Batista, fez o mesmo que você está fazendo aqui. Retirou-se para um lugar isolado para ficar a sós com Deus. E neste lugar secreto, Deus consolou o seu coração e lhe deu forças para prosseguir na sua missão de salvar a humanidade. Existem tesouros que só serão revelados a você neste lugar secreto. O consolo e a força que você precisa estão esperando por você. Deus espera por você, nesta manhã. Desde o momento que você entrou aqui, neste vídeo, você já está na presença do Pai. Derrame o seu coração agora diante dEle, durante esse breve momento de oração que faremos aqui. Nenhuma aflição é maior do que a presença de Deus que será derramada na sua vida. Antes de orarmos, aproveite esta maravilhosa presença e já deixe aqui, nos comentários desta oração, o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Coloque para Deus tudo aquilo que te aflige neste momento. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, no lugar secreto, onde meu coração encontra consolo, onde minha alma descansa em Tua presença. Pai, sei que há momentos em que preciso me afastar de tudo, dos barulhos deste mundo, das preocupações que me cercam, para estar a sós contigo, pois é ali que revelas ao meu coração os Teus propósitos e me enches com a Tua paz. Eu te peço, Senhor, que neste momento Tua presença me envolva de uma maneira especial, que Tua voz suave se faça ouvir em meu espírito, que os Teus planos, até então ocultos, sejam revelados a mim, para que eu saiba o caminho que devo trilhar. Pai, quantas vezes meu coração se perde em meio às dúvidas e incertezas da vida, mas aqui, no lugar secreto, sei que Tu tens as respostas que tanto busco. Cada dor, cada pergunta sem resposta, cada incerteza que carrego, coloco agora AOS Teus pés, pois confio que só Tu podes trazer a clareza que tanto necessito. Senhor, que neste momento de comunhão contigo, Tu consoles o meu coração, como consolaste o coração de Jesus quando Ele se retirou para estar a sós contigo. Sei que há forças que só encontrarei aqui, na Tua presença. A direção que só será dada neste momento de intimidade contigo. Por isso, Pai, abro meu coração completamente, sem reservas, para que o Senhor me toque, para que o Senhor traga vida nova às áreas do meu ser que estão cansadas e sobrecarregadas. Revela-me, Senhor, os Teus propósitos. Mostra-me o caminho que devo seguir. Eu sei que Teus planos são sempre maiores e melhores do que os meus, e eu entrego a Ti todas as minhas vontades, todos os meus desejos, para que sejam alinhados com o Teu querer. Que a Tua vontade seja feita em minha vida e que eu possa compreender os passos que o Senhor tem preparado para mim. Neste lugar secreto, onde só eu e Tu estamos, eu descanso, Pai. Eu confio que o Senhor está trabalhando em cada detalhe da minha vida, mesmo quando não posso ver. Eu creio que o Senhor já está abrindo portas, já está preparando o terreno, já está movendo céus e terra ao meu favor. E é nesta confiança que eu coloco cada preocupação, cada anseio, cada sonho diante de Ti. Dá-me a sabedoria, Senhor, para discernir o tempo e o modo de cada propósito Teu. Que eu possa ter paciência quando for preciso esperar e coragem quando for preciso agir. Que o Senhor me capacite para tudo aquilo que tens preparado para mim, pois sei que, contigo, eu posso todas as coisas. Que cada vez que eu me retirar para este lugar secreto, o meu coração esteja mais aberto, mais sensível àquilo que o Senhor deseja falar comigo. Que eu possa estar sempre disposto a ouvir, a aprender e a ser moldado conforme a Tua vontade. Pai, ajuda-me a não correr para as distrações do mundo quando as dificuldades surgirem, mas a sempre buscar este refúgio em Ti, onde encontro o verdadeiro descanso. Eu sei que, em Tua presença, todas as minhas preocupações perdem o peso, porque o Senhor cuida de cada uma delas. O que para mim parece impossível, para o Senhor é algo simples. E eu Te louvo por ser o Deus que me ama, que cuida de mim e que tem prazer em revelar os Teus mistérios para aqueles que Te buscam. Não há lugar melhor. Não há segurança maior do que estar aqui, diante de Ti, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E eu também peço, Senhor, que o Senhor continue a guiar os meus passos. Não quero andar pelos meus próprios caminhos. Não quero seguir pelos meus próprios entendimentos. Ensina-me, Senhor, a depender de Ti em cada decisão, grande ou pequena. Que a minha vida seja um reflexo da Tua vontade e que eu possa ser luz neste mundo, mostrando através das minhas escolhas e do meu comportamento que pertenço a Ti. Pai, neste lugar secreto, eu Te peço que fortaleça a minha fé. Que mesmo quando eu não entender o que está acontecendo ao meu redor, eu confie que o Senhor está no controle e que o Teu tempo é perfeito. Que eu tenha a paciência de esperar pela Tua resposta e a ousadia de seguir quando o Senhor me direcionar. Que eu possa viver cada dia com o coração rendido a Ti, sabendo que o Senhor nunca falha e que os Teus propósitos são sempre bons. Neste lugar, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas limitações. E permito que o Senhor encha-me com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua sabedoria. Que eu saia deste momento renovado, transformado, pronto para enfrentar o que vier, sabendo que o Senhor está comigo e que a Tua graça me basta. E ao sair deste lugar secreto, Pai, que eu leve comigo tudo o que o Senhor falou ao meu coração. Que eu não me esqueça das lições aprendidas aqui e que ao longo do meu dia eu continue a sentir a Tua presença me guiando, me protegendo, me consolando. Que eu possa voltar sempre a este lugar em busca de mais de Ti e que a minha vida seja um constante refletir do Teu amor e da Tua verdade. Tu me acompanhas em cada passo, em cada situação. E por isso, eu Te louvo, pois não há um só instante em que eu esteja só. Tu és o Deus que se importa, que caminha comigo nas alegrias e nas provações. e eu encontro descanso em saber que posso Te buscar a qualquer hora, em qualquer lugar. Que esta manhã, Senhor, seja o início de um dia em que eu esteja constantemente em Tua presença, mesmo nas pequenas coisas. Que ao levantar, ao sair para as minhas responsabilidades, eu continue a ouvir Tua voz suave me guiando, lembrando-me das promessas que me fizeste aqui, neste lugar. Que a paz que sinto agora permaneça em meu coração e transborde, alcançando aqueles que cruzarem o meu caminho. Pai, sei que o mundo tenta constantemente roubar a minha paz e me desviar dos Teus propósitos. As preocupações diárias, as aflições que surgem de todos os lados, tentam me afastar deste lugar de descanso em Ti. Mas eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude a manter o foco em Ti, a lembrar que, acima de todas as circunstâncias, o Senhor está no controle. Que a Tua paz seja como um escudo ao redor do meu coração e da minha mente, guardando-me contra todo medo e ansiedade. E, Senhor, eu clamo também por sabedoria para discernir a Tua voz em meio às outras vozes que muitas vezes tentam me confundir. Ajuda-me a distinguir entre o que vem de Ti e o que não vem, para que eu não me perca em escolhas que me afastem dos Teus planos. Que eu possa estar sempre atento à direção do Teu Espírito, confiando que Tu és o Deus que fala, que guia, que orienta os Teus filhos com amor e cuidado. Peço ainda, Senhor, que este lugar secreto, onde encontro consolo e revelação, seja um refúgio não só para mim, mas para todos que também buscam a Tua face. Que muitos outros possam encontrar este mesmo conforto e direção que encontro em Ti e que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa alcançar a todos os corações aflitos. Usa-me, Senhor, como um instrumento da Tua paz, como alguém que reflete a Tua presença e que, ao olhar para mim, outros possam ser levados a buscar este relacionamento íntimo contigo. E que, ao longo deste dia e de todos os dias que virão, eu nunca me esqueça de voltar a este lugar secreto, de priorizar o tempo contigo, de buscar-te acima de todas as coisas. todas as respostas que o meu coração tanto necessita. eu sei, Senhor, que a caminhada nem sempre será fácil, que os desafios virão e que haverá momentos em que minha fé será testada. Mas, neste lugar secreto, o Senhor me ensina a ser forte. O Senhor me mostra que, independentemente das circunstâncias, eu posso confiar, eu posso descansar, pois o Teu amor é constante e a Tua presença jamais me abandona. que a Tua paz que excede todo entendimento continue a guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Em Teu nome, eu oro e agradeço. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.